Queridos noivos, Gislaine, Leandro, o grande dia chegou. E esse presente de dia, que entardecer mais iluminado, já que vocês gostam tanto de praia, de mar, um presente de Deus pra vocês. A escolha do local foi assim, certeira, e o dia abençoado. Em agradecimento a Deus por esse dia que vivemos hoje, vamos fazer a leitura bíblica. Por favor, eu convido Flora. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como bronze, que sua, ou como símbolo, que retim. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria. O amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, o amor não é orgulhoso, não é arrogante nem escandaloso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rebu, rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência afindará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gosto assim. Ver esses sorrisões gostosos. E as mãos tremendo. Tudo bem. Muita emoção, né gente? E pensar que tudo começou em dezembro de 2017. Um pouco antes conversavam pelo WhatsApp. Relacionamento moderno. Mas era um grupo tão grande que G só olhava, até que então formaram um grupo menor. E a ex-di que morava em Guarapari, sempre dizia que ia aos encontros. E nada. Mas já estava de olho em Leandro. Inclusive, no particular, sempre dizia que ia casar com ele. E ele respondia. Deus me livre. Imagina, Gi, que você dobrou o coração dele. Porque depois, quando nós nos conhecemos, ele só sabia falar. Eu fiquei com medo de perder essa mulher. Em pouco tempo, em um ano, conheceram as duas famílias, passaram por momentos difíceis, que só fez fortalecer essa união. Porque é nesse momento que a gente vê realmente com quem podemos contar. Até que Leandro, decidido, pediu Gislaine namoro. Gislaine fazia uma viagem semanal de Guarapari à Serra. De sexta-feira à segunda de manhã. Pedro só perdeu a primeira, né, Pedro? Depois estava em todas também. E cada dia a mais, Leandro só percebeu o quanto essa mulher o amava. Já que é amor, quando a gente ama, a gente quer o bem de quem está ao nosso lado. Leandro começou a incentivar ainda mais a Gi. A mostrar que Guarapari estava pequena demais para ela. e que ela é talentosa demais, carinhosa demais. Que a gente sente isso, Gislaine. Todo o seu cuidado, seu modo de falar, seu modo de agir. Até que ela disse que ia começar a estudar. Leandro ficou com o pé atrás. naquele momento. Naquele momento. Porque Gi era só dele. E ali ele percebeu, pronto, não vai ter mais tempo para mim. Só que ele não conseguia falar isso para ela. Porque ele queria que ela crescesse. até aquele um bom estrategista. Porque você planeja direitinho, Leandro. Ele foi e falou, peraí, Gi. Vamos ver o mercado de trabalho aqui em Vitória. E rapidinho ela conseguiu três empregos. Como assim? Então, perceberam que as oportunidades estavam aqui realmente e que ali queriam a partir de então formar uma família. Toda essa disponibilidade, toda essa vontade de estarem juntos, principalmente toda semana Gislaine vindo de Guarapari para cá, cada ação dessa fez com que ele pensasse o quanto que você realmente o amava. O quanto você estava disposta a se entregar para ter uma família. Porque com tudo que vem fácil, né, Leandro? Costuma ir fácil também. E vocês se dedicaram até que no dia 3 de novembro do ano passado veio o noivado. A partir de então começaram a planejar o dia que vivemos hoje. E Deus melhorou ainda ainda mais para vocês. Toda a trajetória da vida ela tem um porquê e vocês se encontraram. Tudo começou como uma brincadeira, um bate-papo que depois virou uma amizade, virou um respeito, virou admiração. Isso é casamento, é parceria. É parceria. Casar, estar unido. Porque quando vem pra gente Coríntios e fala que o amor tudo crê, tudo suporta, esse suportar é de dar suporte, é de querer realmente que o outro cresça. E um quis o bem do outro a todo momento. Essa admiração de vocês nas nossas conversas, no decorrer do tempo que a gente se conheceu, isso me deu certeza de estar aqui hoje com vocês. Porque situações, elas podem ser mais difíceis, mais brandas, mas o importante é ter a união. O importante é estar junto, é viver, é ultrapassar, é crescer, é amadurecer. E vocês têm feito isso muito bem. E quando o Leandro fala, nossa, quando o Pedro me pede benção, ah, gente, isso é amor. Isso é estar unido realmente. E é essa união de família que faz com que os dias sejam melhores. Tem um poeta que eu gosto muito, que é Mário Quintana, que ele fala mais ou menos assim, quero um dia poder dizer às pessoas que nada foi em vão, que o amor existe, que vale a pena se doar às amizades e às pessoas, que a vida é bela sim e que eu sempre dei o melhor de mim e que valeu a pena. Continuem fazendo a valer a pena cada dia da vida de vocês e principalmente sejam referências contínuas para o Pedro e para os filhos que ainda virão. Que assim seja. amém.